Abertura Abertura É... É o seguinte... Adoro pau mole. Assim mesmo. Não bebo mate, não gosto de água de coco, não sei andar de bicicleta, num Vietê e adoro pau mole. Adoro pau mole pelo que ele expõe de vulnerável e pelo que encerra de possibilidade. Adoro pau mole porque tocar um pressupõe uma liberdade e uma intimidade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é ícone do pós-sexo, que é intrínseca e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. O pau mole é uma promessa de felicidade, sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele e toda a sua moleza sacudinte de massa de modelar que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. Aplausos. 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 Aplausos.